Estou ali no meu estado de ciencias, a maior sensação de uma boca caçada sem mortes. Ovelha, conte uma história. Ora, o Drona, um homem pálido com cabelos negros que estava muito sozinho. Porque ele estava sozinho. Tudo que existe precisava encontrar esse homem. Então, afastaram-se dele. Ele perseguiu tudo. Ele dividiu-se em dois como machado, bem ao meio. Para que ele sempre tivesse uma negra. Para que ele sempre tivesse uma negra. Os Kindreds representam as essências cheias do último equilíbrio entre a casa e o cascador. Outrora, na humanidade, foi partida em dois por cinco. Então, 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 então. Uma salva de palmas. 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 Uma salva de palmas.